Fala família, tudo bom? Estou aqui com uma comitiva, os Wolf estão aqui, a Liz Giovanni, só tem o Wolf e esse aqui é um futuro inglório. E vamos fazer serviço lá na... No Padrão 8.3, movimento, vitificação, lavagem ecológica, lavagem técnica, carro, moto... Deixa teu telefone aí. Identifique-se! Eu sou o Marte do Wolf, proprietário do Padrão 8.3, e quem quiser entrar em contato, siga o Instagram, padrão.83, ou WhatsApp 719-9637-9390. Só entrar em contato que a gente marca esse serviço de qualidade aí na sua volta. A gente vai fazer o que aqui nela? Vamos fazer o que? Nela, a gente primeiro vai fazer uma lavagem técnica pra detalhar qualquer sujeira que esteja em qualquer cantinho escondido dela, que possa atrapalhar nosso polimento. Depois eu vou fazer um isolamento das partes que não podem ter contato com a politriz, como por exemplo, tampa do vocal de combustível, emblemas, qualquer detalhe que tiver na moto que não puder ter contato com a politriz. A gente vai fazer o isolamento com uma finta adesiva automotiva própria pra esse fim. Depois a gente vai fazer um polimento técnico em três etapas, com o corte, o refino e o lustro, pra deixar a pintura zerada de qualquer defeito que ela possa ter, como por exemplo, arranhados, marcas de chuva ácida, entre diversos outros defeitos. E depois a gente vai fazer a aplicação de uma proteção que, no caso dela, vai ser uma vitrificação. Essa proteção tem uma durabilidade de três anos em cima da pintura da motocicleta. Caramba, legal! E ela protege contra a ação química e contra a ação física as mais leves. Então, por exemplo, se você fosse ter um arranhão na moto, em vez desse arranhão ir direto no verniz, a gente tem uma camada do vitrificador em cima, que vai dar essa proteção a mais na moto. Assim como proteções químicas contra cocô de passarinho, entre diversas outras coisas, chuva ácida também. E, além de deixar um brilho top, que é só cortesia em relação a toda a proteção. E assim, quem tem uma moto que é uma relíquia dessa, ou qualquer moto, a vitrificação é uma necessidade. Sim, inclusive pra quem tem pintura fosca. Muita gente acha que vitrificação, ela não serve na pintura fosca, né? Serve. A pintura fosca, ela, claro, vai ganhar um acetinado, não é um brilho. Ela vai ficar um pouco acetinada, porque a pintura fosca ressecada, ela não é bonita. A pintura fosca bonita é a pintura que tem um brilho, entre aspas, acetinado. Sim. Que é justamente o que vai promover a proteção em cima dessa pintura. Então, assim, independente de ser uma moto com o verniz brilhante ou com o verniz rosco, a vitrificação é indicada como a forma de proteção mais eficiente que a gente tem hoje. Então, a gente vai fazer isso em breve, muito em breve mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a moto lá com você quando eu for lá. A gente vai marcar direitinho. Eu vou deixar com você. Você faz isso em um dia ou você precisa de mais de um dia? Normalmente, eu fico três dias com a motocicleta. É, então eu vou ter que deixar lá. No primeiro dia eu faço toda a lavagem detalhada. Às vezes eu preciso lavar mais de uma vez para remover sujeiras que estejam entrustadas em determinadas partes da moto. Ainda nesse primeiro dia eu faço a parte de isolamento dos detalhes e começa o polimento. No segundo dia eu termino o polimento da motocicleta e aplico o vitrificador. E no terceiro dia é o tempo que o vitrificador precisa para curar em cima da pintura, de forma que ele se torne realmente sólido e possa agregar essa camada de proteção em cima da pintura. Beleza, a gente vai fazer essa matéria completa. Eu vou pedir para você registrar. Como eu não vou estar lá os três dias, eu vou mostrar a moto sendo entregue, você vai me mostrar os produtos e você vai fazendo os vídeos e a gente vai fazer uma matéria especial. Com certeza. Do seu serviço, que sinceramente é uma coisa necessária para quem tem uma moto de alto valor agregado, uma moto relíquia. Então, e aí depois a gente fala de custos, essas coisas todas. Exatamente, sem problemas. E melhor de tudo, você é da família Wolf. Você é Wolf. Wolf é Motabug. E é família. Com certeza. Ali com outro Wolf ali, ó. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu mesmo, velho. Tamo junto. Estarei lá, viu? Valeu. Cadê? Cadê? Tem falcão aí, é? Tem falcão. Cadê esse falcão? Vem a cá, meu irmão. E aí, velho? Tudo bom? Boa. E aí? Beijão para os falcões, irmãos. Estava onde? Você estava onde? Mas é a sua celebridade, né? É mesmo, rapaz. Olha o Wolf, os Wolf, os falcões. Eu fazia até mais caro, fazia revisão, as coisas aqui. Você estava onde, rapaz? Você estava viajando? Eu estava no Rio, mas eu fui de avião, não tive tempo, só para saudar com o meu pai. E os falcões? Me fale deles. Aí, o Reveillon chegando aí, né? Vocês vão ter algum evento lá na sede? Olha, a gente ia fazer um Reveillon aberto, mas ficou muito em cima da hora e assim, a gente resolveu, por essa situação de ficar muito em cima, a gente fazer um negócio mais reservado, né? Que aí ia ter que corretar de buffet e ficou muito em cima da hora. Então, hoje, vai ser o negócio mais reservado para a família Falcões mesmo e alguns convidados. Quero mandar um beijo para todos os falcões do Brasil todo, cara. São irmãos. E os Wolf. Valeu. E os Wolf. Então, a gente vai abrir a nossa sede somente para a família, mas dia 5, primeiro domingo de janeiro, a gente vai estar abrindo a nossa sede para todos os convidados, toda a família do motociclismo da Bahia e do Brasil. Quem quiser aparecer, está convidado para quem ainda não conhece, conhecer a nossa casa e quem já conhece, se sentir mais uma vez bem-vindo na nossa sede. Uma das sedes mais bonitas que eu já vi. Parabéns, João. E a minha família também. Falou, meu irmão. Tem um outro Wolf ali. Cadê? Cadê? Está lá vendo a moto. Ali, ó. Chandler Vaz. Eric, vem cá, Eric. Se aproxegue. Vamos lá. Você que é o culpado disso tudo. Vamos lá. RL Motos. Está com um serviço incrível de polimento. Difícil achar uma oficina mecânica que faça, além de fazer a manutenção que você fez na minha moto, de revisão. Não, você fez a questão estética também de polimento. Estava um lixo mesmo. Fala aí como é que estava o negócio. Pode falar a verdade. Cara, estava ruim. Estava grave. A gente procurou fazer o melhor que a gente pode fazer. Fez polimento para lama. Todo escapamento, como a galera aqui, a gente segue no Instagram aí já viu. Segue lá no Instagram que vocês vão ver fotos. A gente faz todo o processo, escapamento todo. A gente anda escapamento, faz serviço de polimento. Aplica o produto para tirar o grosso, claro, que é muito ferrugem. Faz serviço de tratamento, escapamento, depois polimento. E aí a gente faz a montagem. Como está aí que ele fez, como a gente fez também aqui. Cara, você fez um detalhe, cara. Não tinha isso. Olha esse detalhe, cara. Incomoda a gente botar algo imperfeito. É isso que não monta. Só para fazer, a gente faz. E o legal é a surpresa que o proprietário, a surpresa que eu tive, porque eu não esperava isso. Eu não esperava que você fizesse esse polimento, cara. E assim... E outra, você ainda achou que a lista que você indicou para a gente fazer, você achou grande, não foi isso aí? A gente fez bem mais. Muito mais. A gente arrancou tudo aqui, arrancou o bacalhau. São os bacalhais aqui, suporte e pedaleira. A gente arrancou completo, fez polimento dele todo. Estava horrível, velho. Estava salitro puro. A gente desmontou, porque tem que arrancar a balança para tirar ele. A gente desarmou. Vocês pintaram também embaixo o... A gente pintou o bojo dela também. O bojo embaixo, não dá para ver, galera. É o bojo embaixo. Acessem lá o Instagram da RL, vocês vão ver. Tem todo... Tem detalhado, peça por peça, desarmada, fora. Foi detalhes. Foi a alça lá, que é o spoiler dela. Sim. O aeropólio dela. A gente fez o aeropólio dela. Fez todo o serviço, fez carburação. O sistema do banco sem voltar não estava travando. Qual era o problema? Foi resolvido. Agora trava. Colocou trava. Travou. Colocou, travou. Ele puxou o ganchão embaixo. Sim. Macete. Detalhadozinho, preto aqui, tudo perfeito. Foi feito o nomezinho também. É, tinha um detalhe. Detalhe. Isso é você, cara. Isso é Eric, galera. A gente não consegue fazer o serviço. Cara, você é demais, Eric. Você é demais. E a surpresa que eu tive, porque eu não esperava isso, pessoal. Eu mandei uma lista muito menor, mas muito menor. E ele fez mais. Ele fez além. Fala das pinças de freio que você fez também. Ele fez as pinças de freio também. Todos os detalhes dela, em cromo, em polimento, ou escovado, seja lá que fosse. O que estava identificado em estética na moto. Mas não por uso. Mas pelo tempo, pela cidade que a gente mora, salito, etc. Vai identificando. Quem mora está. Aí eu fiz todo o processo. Onde estava precisando, a gente fez o serviço. Caramba, cara. E aí, vamos falar aqui. Deixa eu falar aqui do... É, me fala da questão... É, olha só. Ó, galera. É o espelho, ó. É o espelho, ó. É o espelho. Caramba, cara. Detalhe, detalhe. Outra coisa que você fez também, ó. Cabo de embreagem. Você fez também aqui, ó. Os cabos aqui, ele fez, ó. Aqui, ó, pessoal. Ele fez. Aqui também. Todos os detalhes. Colocou o tie-up aqui, ó. Tudo detalhado. Agora, vamos lá. Foi um pedido que eu fiz também. É que você visse a questão da carburação. Ela estava... Eu tinha feito esse pedido anteriormente. Porque eu queria que ela não... Que ela fosse mais econômica. Exatamente. Aí subiu as agulhas. Aí, por minha culpa mesmo. Eu acabei dizendo que não foi legal essa minha escolha. E aí, o que você fez na regulagem? Eu refiz novamente na regulagem, como você tinha feito antes. Eu refiz a regulagem novamente. Dei mais emissão de combustível. Para você dar punho, a moto corresponde. Antes, a moto, você estava com a mistura. Estava pobre. Pobre. Quem é do ramo conhece como mistura pobre. Você dá a mão, passa ar e não passa combustível. Pouco combustível, muito ar. Aí, o sistema de combustão não acontece. Aí, você dá a mão, ela não passava dos 4.500 giros. Estava limitada. Você dava a mão, a moto cortava. Só funcionava abaixo de 4.500 giros. Aí, abri novamente, pronto. Agora, deu a mão, é um canhão. É o que ela tem que ser, né? Tem que ser, é um canhão. E ela está ligada, hein, pessoal? E... Você tem que ficar continho aí, não? É... Olha aqui. A gente, o tempo todo, a moto estava ligada. O tempo todo que a gente estava filmando, a moto estava ligada. É detalhado aí, ó. Sonam tudo, mil giros contados. Não muda nada. Sem relógio, né? Sem relógio, velho? Sem relógio, não é ouvido. Os dois? Os dois. Não é nada. Não baixa nada. Pois é, galera. Ó, aqui é o serviço da RL Motos. É ele que... Valeu, meu velho. Serviço da RL Motos. Meus patrocinadores. Meus patrocinadores. Meus patrocinadores. Está aqui meu orgulho. Isso aqui, ó, galera. Tudo isso aqui, ó. É moto, ó. Essa galera toda ali. Aí tem... Falcão, tem Wolf, tem Glório. Todo mundo confia nesses caras, não é não? Com certeza. É família, cara. Isso aqui é família. E os caras trabalham certo. Tá bom? Beijo pra vocês. Muito obrigado, Eric. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. Cadê? Deixa eu ver os... Deixa eu ver a Rafa e o Dan. Ó, Rafa. Ô, Rafa. Cadê Rafa? Manda um alô pro pessoal aí. Rafael. Cadê o Dan? Cadê o Dan? Deixa eu ver. Cadê? Deu... Deu o... Feliz ano novo pro povo aí. Pera aí. Vou atravessar aqui, pessoal. Porque... Deu feliz ano novo aí pro povo, vá. Feliz ano novo. Tudo de bom. Muito obrigado a todos vocês. Pelos acertos, pelos erros e pelas oportunidades, certo? A gente tá fazendo esse trabalho que não é fácil, é árduo, mas é gratificante. 2020, só sucesso pra gente e pra todos vocês. Que novas motos, novas realizações e mais desafios. Eu amo vocês, Zéio. Vocês foram os primeiros a acreditar em mim. Vocês cuidam das minhas motos como se fossem a de vocês. E... Você sabe. E os meus inscritos sabem também. Eu nunca, nunca indicaria um local pra consertar moto, pra inscrito meu, se eu não confiasse totalmente. Eu confio todas as minhas motos a vocês. Vocês têm um serviço incrível. Vocês têm profissionais incríveis. Júnior, incrível é Júnior, Eric, próprio Rafa. E o que eu desejo, o que eu vou fazer é que a RL cresça mais. Com certeza. Cresça mais. E você sabe do que eu tô falando. Vocês vão crescer junto comigo. Com certeza. Tá bom? Aí eu que agradeço mais uma vez a você por dar essa oportunidade. Porque se não fosse você em acreditar na gente, com certeza, quem teria a RL? Não. É o inverso. É o inverso. Porque sem o suporte de vocês, eu não consigo nem botar as bichas pra rodar. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. É um lugar simples. É um lugar simples. Mas é aqui que eu confio as minhas motos. É isso aí. Um beijo pra vocês. E até amanhã.